Por favor. Se não se importa, preencha os nomes. Assim fica mais oficial. Você pensa em tudo, né? Os nomes são o senhor e senhora Vitor Lasmo. Eu não entendo. Por que meu nome é Richard? Porque você vai naquele avião. Eu não acompanho. De quanto a você? Eu fico aqui com ele até que o avião seja bem longe. Não, Richard, não. O que lhe aconteceu? Ontem à noite... Ontem à noite dissemos muitas coisas. Diz que devia pensar por nós dois, pois pensei muito. Depois resultou numa coisa apenas. Você vai naquele avião com o Vitor, porque aí eu sei o que... Não, Richard, não. Eu... Você vai ter que me escutar. Faz alguma ideia do que teria de enfrentar se ficasse aqui? Nove chances em dez. E anos íamos acabar num campo de concentração. Não é verdade, Lu? Infelizmente, o major iria insistir. Foi perdido isso para mim, Fabi. Eu estou dizendo isso porque é verdade. No íntimo, ambos sabemos que você pertence ao Vitor. É parte do trabalho dele, o que faz continuar. Se aquele avião subir e você não estiver nele, vai lamentar. Não. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas breve. O resto da sua vida. E quanto a nós? Teremos sempre para isso. Não tínhamos mais. Perdemos até você vir para a Casa Blanca. Recuperamos ontem a noite. Eu disse que nunca deixaria você. Nem vai deixar. Tem uma tarefa a cumprir também. Onde eu vou, não pode me seguir. O que eu tenho que fazer, não pode tomar parte. E isso eu não quero parecer nobre. Mas não é preciso muito para ver que os problemas de três simples pessoas... não chega a ser um punhado de feijão nesse mundo louco. Um dia vai compreender isso. Agora, fala. Pensamos sempre nisso. Já está tudo providenciado. Tudo menos uma coisa. Uma coisa que deve saber antes de partir. Senhor Blaine, não lhe peço para me explicar nada. Explico de qualquer modo, porque pode fazer a diferença mais tarde. Diz que sabia de Ilza e eu. Sim. Mas não sabe que ela esteve lá em minha casa ontem à noite, quando você foi lá. Foi lá pelas cartas de trânsito. Não é verdade, Ilza? É. Tentou tudo para obtê-la, sinal da Tengô. Fez o que pôde para me convencer que ainda me amava. Mas isso passou já há muito tempo. Por sua causa, ela fingiu que não e eu deixei que ela fingisse. Eu romprei ela. Isso é tudo. Obrigado. Sou ligado. É um prazer voltar a lutar. Dessa vez, sei que nosso lado vencerá. Está pronta, Ilza? Sim, estou pronta. Adeus, Rick. Tenha sua atenção. Depressa ou tem a emoção. Eu estava certo. Você é um sentimental. Sei que onde está? Não sei do que está falando. O que acaba de fazer, Pedro Lasgo? O conto de fadas se inventou para mandar Ilza com ele? Entendo um pouco de mulheres, amigo. Ela foi, mas sabia que você mentia. Muito obrigado por ter me ajudado. Creio que sabe que isso não vai ser muito agradável para nenhum de nós, principalmente para você. Eu vou ter de prendê-lo, é claro. Assim que o avião sair, Luiz. Qual o sentido dos telefonemas? Victor Lasgo vai naquele avião. Não sei do que repentance, mas bolsa para o family. Eu vou ter de prendê-lo. O que é isso?